Derrubei um doido ali, mas tem um doido aqui na minha frente e tem uns caras em cima do prédio. Derrubei mais um. Derrubei um. Cadê ele? Mano, esse cara é muito doido. Olha lá. Nossa, tadinho. Já era derrubado. Nossa senhora, ó. Cara chato, mano. Porra. Derrubado. Sim ou claro. Derrubado. Eles vão ter que sair. Na rua aqui, gente. Derrubei, já era. Tem, tem um zumbi atrás. Tem dois. Foi, foi, esse aí já era. Já era aquele lá, morreu. Boa, boa, boa. Ó aqui, sem shield esse aqui também, ó. Derrubado. Não! 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 Matei mais um ali. Morra. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Já era, o de cima foi. Já era. Entrei em choque também, mano. Tadinho. 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 Com medo do zumbi aqui nas costas. Tadinho. 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 BR. Saiba mais. gente, o control shot tá de volta. Então, se você acompanha o canal, já sabe o que que é. Corre, já garante o seu. Pra quem não sabe, o control shot é esse aqui, ó. Ele é simplesmente o melhor acessório que existe pra controle. No caso, você coloca ele aqui, ó, embaixo do analógico. E ele vai deixar o seu analógico mais duro. E cara, isso vai facilitar muito a mira. Você vai conseguir aumentar a sua sensibilidade, melhorar a sua movimentação e manter uma precisão muito boa. Então vai, já garante o seu, porque tá esgotando bem rápido, beleza? Então é nóis, tamo junto e bora pro vídeo. Cai na casa que você marcou. É, eu vou também, o cara tá na outra casa. Tomou snipada aí, né? Ixi, olha o zoidão aqui. Ai, caralho. Nossa, achei que ele ia atirar em mim. Nossa, cara, não matou porque não quis, velho. Cara, ele não deve ter enxergado. Sério, ele não deve ter enxergado, velho. Vai, vai, bora, bora. Bora, 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 bora. Boa, boa, boa. Salvou, mano. Ó, na frente aqui, ó. Na azul aqui tem mais cara. É. Deitei, deitei. Vamos ver se a zumbizeira vai em cima dele. Matei mais um aqui. Dá uma arma que presta. Não tem, pô. Não, relaxa, pode ficar, pode ficar. Ah, vou pegar. Tá melhorzinha. Aí, bora descer o... Descer o mapa aqui, ó. Nas casinhas caçando os caras. Eu preciso de um loadoutzinho melhor, velho. Só tô de bizonha e... Estola, velho. Quero esse aqui. Quero esse aqui. Quero esse aqui. Pois é, a gente tem que pegar um zumbi, velho. Pegar uma grana. Tem um aqui pra trás da gente. Mas não acerta de jeito nenhum. Caiu um cara aqui, ó. Caiu essa casa aqui no verde. Cadê esse doidão? Não, achei. Ô, desgrama. Arroz no escuro é invisível, mano. Não dá pra ver, não. Olha isso. O cara escondido atrás da árvore. Aí é foda, mano. Debe, debe, debe. Já peguei uma seringuinha aqui. Eu vou pegar a outra. Ó, deixa eu falar pra vocês onde tem cara. Tem cara no verde e tem cara aqui no amarelo, ó. No verde e no amarelo. Esse zumbi que eu marquei tá onde vindo. Tá onde vindo, né? Tem cara aqui dentro da minha casita. Já cai aqui comigo. Vou cair, vou cair. Tem um self aqui, ó. Tem mais dois equipos. Todo mundo que vem aqui. Ih, ele pegou a seringa. Pega aí os itens que eu... Self aqui, ó. Dinheiro, dinheiro, isso. Marquei um cara ali. Marquei um cara ali. Não, 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 não. Nossa, caguei muito, mano. Calma aí, tô mirando esse cara aí. Marquei um cara ali. Tem um cara na outra casa mirando aqui, ó. Porque eu não sei onde ele tá. É, ele tá aí no verde. Ele tá aí no verde. Peguei um zumbi aqui, já vai dar um loadout pra nós. Boa, 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 boa. Onde que tem uma loja aqui, hein? Tem, 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 tem. Eu tô dentro da casa, calma. Você muda aonde? Ó o zumbi, ó o zumbi, ó o zumbi. Boa, boa. Vou ressar, vou ressar. Pega o cara. Ele tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, ó. Marquei, tá subindo. Tem dois subindo. Tem dois, 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 dois. Os dois de doze, né? Os dois de doze. Aí é foda. Ó, tão rushando aí, tão rushando aí. Vixe, tem logo três caras aí, mano. Tô voltando, hein? Tem altos caras aí, gente. Tem um doidão em cima do telhado aqui, ó. O cara é em cima daquele telhado lá. O cara viajando aqui, véi. Tem muito ferido aqui, mano. Tem. A de vocês. Cara, na verdade, eu tô achando ela mesmo. Tem uns caras dropando aqui em cima de mim, ó. Ele tá lá ainda? Ah, não. Não é possível. Vou te trazer, véi. Dá uma rilada aqui, pegar um mochilão. Pega, caralho. Pega! Nossa senhora. Essa mochila bugada é foda. Mano, eu vou voltar. Vou lá atrás ali, ó. Comprar uma caixa e você. E você não conseguiu a seringuinha aí? Vixe! Esse é meu, esse é meu. Downei ele. Ô, louco, Luiz. Só bora. Oi, eu matei, eu matei, eu matei. Não, não, não. Toma uma pinga. Em cima, em cima sem vida, em cima sem vida. Em cima da casa. Ah, o correu pegou. Já comprei, já comprei você. Tô voltando, tô voltando. Ah, mentira. Comprei a caixa e caiu outra, mano. Ô, 10 gramas, viu? 10 gramas, viu? Tem um maluco aqui comigo de 2, mano. Ô, Vant, tá. Ah, chama 2. Tô voltando pra aí, hein. Voltando pra aí, mano. Uns doidão ali, ó. Vai, vai cá. Pega. Nossa, achei muito dinheiro aqui, mano. Aham. Penei pra vocês. Aviso, Vant sem combustível. Esse cara tá voando, né? Ô, porra. Tá aqui em cima. Sem bala, velho. Alguém tem caixa de munição aí? Tenho, tenho. Boa, boa. Pois é. Tira a placa toda, ele tá aqui em cima ainda. Ele tá sem placa. Pula, pula. Pula. Foi, foi. Boa. Boa. Mano, acho que não tem mais ninguém aqui, velho. Você já tá de low-down, mano? Tô, tô de low-down. Bora lá, bora lá, bora lá. Como que foi? Ó, caiu o zumbi aqui. Cadê? Me sim, me dá na cara. Matei, matei. Boa, boa. Tá sem low-down ainda, né? Tô sem. Eu vou pegar esse da esquerda aqui, né? Que isso, X. É claro, pô. Meu Deus, mano. Tem cara que marquei, cai no low-down. Não, na casa, eu acho. Deixa eu ver se eu enxergo ele daqui. Tá ali, ó. Marquei. Nossa, errei tudo, velho. Finalizei. Boa, boa. Vocês têm grana? Compre um... Compre um Zvantão aí. Tô voltando. Opa, opa, opa. Olha lá, ó. Olha lá onde eu vou. Derrubei o motorista. Derrubei o passageiro. Ixi, minha nossa... Derrubei o amigo dele. Morreu um. Vai ressar. Ressou? Derrubei os três caras, mano. Caralho. Ó a zumbizera caindo aqui. Quer morrer não, meu consagrado? Oxi. Tô indo aí pegar esses malucos, hein? Tô chegando. Tem mais vantolo no bors? Boa, boa, boa. Boa. Ó, tem os caras campeonais de cima, mano. Vamos lá? Tô indo. Tô indo. Derrubei um. Finalizado. O parceiro dele tá em cima também, ó. Tá na parte de cima. Traulei. Traulei um. Finalizando. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Pra onde a gente vai agora? Aqui, ó. Amarelo aqui, ó. Cuidado, tem zumbi chegando. Cara, acho que eu também vou passar na lojinha aqui e comprar um vantola, véi. Opa, zumbi. Marquei. Do lado aí, pô. Ó, clara aqui, clara aqui. Acabou, 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 acabou. Tem zumbi aqui, guys. Cuidado. Ai, cara, errei bala. Dá um divino, dá um divino. Dá um divino, cara, ali, deve ter mais. Tá no PQD. Tem um B aqui, ó. Ó, zumbi, ó, zumbi vai cair lá. Matei, tá, o zumbi já sumou. Droga, mano, a gente ficou com um divino. Caramba, aqui no pqd. Como é que não morreu? Porra, tô dando só hitmark nos caras, véi. Vamos, vamos avançar aqui, ó. Tô com você, tô com você. Cuidado, tem zumbi nas coxas. Tá. Sem azul. Tem zumbi aqui mesmo, gente. Vou botar mais um vantolinho aqui. Ó, o zumbi atrás de mim. Ou ele tá voando? Eu, hein. Caralho, zumbizeira, você tá ruim, hein. Tem muito cara lá no... No coisa, cuidado aí. Tem muito cara aqui. Não, aqui eles não conseguem me ver ainda. Nossa, olha os cara aqui tudo. Mano, vou pegar esses caras correndo no aberto, véi. Uai, peguei. Boa, garoto. Tem muito cara na prisão agora. Nossa, que zumbi ruim, hein. Uai, deitei o cara e não apareceu ponto por quê, mano? Uai, deitei o cara e não apareceu ponto por quê, cara. Ai, zumbi. Entendi é nada, véi. Tô vazando pra aí, gente. Que isso, Silvio Santos? Valeu demais. Valeu pelo SIR também, ó. Grupo 1. Tamo junto, guys. É nóis. Hoje tem sorteio de control shot, viu? Lá pro final da live. Sorteiozão de control shot. Só pros subs hoje, viu? Nossa, tem cara lá em cima da torre, véi. Olha. Vocês tem vantola ainda? Dei hit nele, boa. Ó, um zumbi ali em cima. Vai, fica escondido aí, vai. Vai, não vai? Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Derrubado. Nossa senhora. Caminhão aqui, tem? Tô avançando, mano. Acho que o costas não tem como ter play, mas... Ó, o zumbi, ó, o zumbi zera, o zumbi zera. Mais um, mais um, mais um, mais um. Dei muito dano. Mais um zumbi. Voltou, voltou. Ai, transformou. Não, não, não. Será que a gente vai ter que entrar na prisão, véi? Não entra por baixo ali, ou... Sei lá. Ó, zumbi nas costas, viu? Não entra não, olha a sede. Zumbi ali, ó. Marquei. Pulou. Sim, pulou. Esse aí foi quase, hein? Quase que ele dançou. Ô, o Fredão tá aqui? Vou ficar só esperando. O Fredão apareceu aí? Atrás, atrás, atrás. Corro. Boa, boa. Valeu, valeu. Nossa, o que que esse cara tá fazendo, véi? Olha. Caralho, mano. Ó, desceu um aqui, ó. Chegou aqui atrás. Pimada. Nossa senhora. Derrubei aquele lá embaixo. Eu acho que ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Cuidado que na torre tem, viu? Na torre tem, viu? Não, na torre eu que mais tem. Ah, mentira. Tá ali, ó, no amarelo. Porra, mó balaça no cara. O bagulho só deu o branco, véi. Mano, o cara aqui de baixo não morreu, gente. Agora morreu. Ai, ai. É, acho que a gente vai ter que vazar, viu? É. Puxa pra queda esse caralho. Porra, mano. Foi não, foi não. Tô aqui. De cima a gente não toma, eu acho, não. O cara tá muito ocupado. É, se tomar vai ser foda, viu? E tem um grappling aqui, ó. Tem um grappling aqui. Vou deixar matado. Eu ainda tô com o Vantado, viu, gente? Tá. Beleza, beleza. O cara vai tá colado aqui. O cara vai tá colado, mano. Cara, posso soltar esse Vant aí, ó. Posso soltar. Eu quero ver se tem alguém pro lado de lá. Tudo pula. Pula aqui na frente. Aqui na frente. É zombi esse aí, ó. Olha lá, tem um doidão lá longe, ó. Cuidado, viu? Que ele tem visão da gente. Fica, toma, toma. Nossa, mentira que esse cara tá ali, véi. Tem um cara bem ali na moita amarela, viu? Fica esperto, gente. Lá de cima, lá de cima, lá de cima. Pulou, pulou. Daqui pulou, daqui pulou. Boa, boa. Cara, essa região do mapa é muito estranha, véi. Olha isso. Aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. É, eu tô ligado, tô ligado, tô ligado. Calma aí, tô olhando a galera lá de cima. Ó, os caras de cima tão... Nossa, três caras ali, mano. Que isso, velho. Ó, zumbizeira. Peguei, peguei o zumbi, peguei o zumbi. Foda que não vai ter como te ressar, véi. Eu não sabia que tinha esses buracos aí, não, véi. Vou voltar, vou voltar, vou voltar. Tá indo muito bocha. Ó. Aí, eu ia falar que tem zumbi aqui, mas era o C. Tô voltando. Nossa, esses buracos aí é foda. Derrubei, derrubei. Derrubei dois. Falta só o da esquerda. Ah, não tem. Eles vão ter que pular depois, né? Eles vão ter que pular daqui a pouco. Sem azul da esquerda, tem dois caídos. Derrubei. Foi os três, foi os três. Boa, boa, boa. Pô, o cara ao invés de ressar, não. Vai tretar. Vou tretar aqui, mano. Ó um doidão caindo ali, ó. É um gênio, hein. No meio do aberto, véi. Esse é mais gênio ainda. Ai, caralho. Tomei, tomei. Boa, 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 boa. Ó, pulou, pulou. De cima pulou. Não, pulou não. Tá ali, ó. Vou pegar esse PQD aqui. Sem azul. O PQD tá sem azul. Derrubei. Derrubei mais um aqui na esquerda. Cara, a gente tá na posição boa, véi. Mata esse doidão aí, ó. Tá perigoso esse doidão aí. Peguei um zambi. Tomei, tomei, tomei de zambi, tomei de zambi. Boa, boa. Tem mais um zumbi vindo, véi. Cuidado. Ah lá, ele. Ah, ele. Ah, ele. Ah, ele. Nossa senhora. Tem cara em cima, tem cara em cima. Morri, 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 morri. Boa, 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 boa. Eu vou... Ih, não tem selfie, cara. O que que eu faço, pô? O que que eu faço? Calma aí, calma aí, calma aí. Pode descer. É, ó. Acabou de subir o rapel, um. Morreu. Mano, eu vou... Eu vou guivar e vou voltar. Vou guivar e vou voltar. Calma, eu tô vendo. Boa, boa. Achei, achei. Pega essa aí, pega essa aí. Matei, matei. Boa, boa, boa. Só tem mais um, só tem mais um. Tô no céu. Tá lá, ó, tá lá. Tá lá, ó. Acabei de ver. Finalizou, finalizou. Tá marcado, tá marcado. Ah, o cara tá vivo. O sapo tá vivo. Calma, calma. Fica aí, fica aí, fica aí. Você tá vivo? Você tá vivo? Peguei, peguei ele, peguei ele. Quem ganhou? Calma, a gente ganhou ou não? Quem ganhou, mano? Porra, velho. Oh, quase que eu levei 30 nessa partida, hein, mano. Porra, nem tinha visto, velho. Perdemos. Olha que bosta, velho. Meu Deus.